Bom galera, hoje nós iremos fazer um negócio que pode ser muito, mas muito perigoso Hoje simplesmente eu vou tentar me comunicar com o boneco amaldiçoado através do Spirit Box Bom galera, aqui nós temos o tão famoso boneco amaldiçoado, o boneco de voodoo Que simplesmente uma mulher acabou entregando aqui na minha casa, acabou mandando pelos correios pra mim E ele tá aqui já faz um tempo, ele já tá trancado aqui, já faz mais ou menos, se não me engano, acho que uns dois meses trancado Bom galera, não tá dando pra ver o boneco, porque simplesmente a água benta que eu joguei em cima dele No dia que eu recebi ele, tá toda condensada aqui no pote que ele está trancado galera Ele tá aqui dentro, não pode abrir esse pote de jeito nenhum Mas como aqui nós podemos ver as manchas de sangue aqui ó, nas costas dele No fundo do pote, podemos ver mais uma mancha de sangue aqui na região do braço Tem mais manchas aqui, mas não tá dando pra ver Por causa da condensação da água no vidro Vocês conseguem ver mais ou menos como o boneco tá ó E ó, as manchas de sangue aqui no braço e aqui na região do peito Bom galera, hoje eu vou fazer um negócio muito, mas muito fora de série Hoje eu vou pegar o Spirit Box, que é simplesmente um aparelho que a gente consegue se comunicar com espíritos, entidades, pessoas que infelizmente já partiram para melhor E eu vou tentar me comunicar com um espírito que está trancado dentro do corpo do boneco amaldiçoado Então pra isso, se inscreva no canal, já grande seu like E sem enrolação mesmo, vamos ligar o Spirit Box e vamos ver no que vai dar isso Espero que dê tudo certo E vamos ver se a gente consegue comunicação com o espírito do boneco amaldiçoado, do boneco de voodoo Então, bora que bora Bom galera, estamos aqui com o Spirit Box no canal 250 E estamos aqui com o boneco de voodoo, boneco amaldiçoado Vamos ligar aqui e vamos ver se a gente consegue algum tipo de comunicação com o espírito dele E aí, já começou assim já Eu vou aumentar a frequência e colocar na frequência 500 Não entendi Não entendi Oi? Quer dizer Quer dizer Quer dizer Menina? Menina Quem é menina? Quem? Quem é a menina? Raíssa Raíssa Estou aqui, eu e o Leonardo, para mais uma sessão Para tentar me comunicar com o espírito deste boneco Quem está falando comigo? Ela Olá Quem está falando comigo? Se aproxime do aparelho Olá Olá, boa noite Quem é você? Galera, eu vou pedir para o editor colocar a legenda aí Porque eles estão falando muito acelerado Eles resolveram? É É Quem está aqui? Quais são os nomes de vocês? Quais são os nomes de vocês? Quais são os nomes de vocês? Célia? 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 Está muito confuso Célia? Célia? Agradecido Tentem se chegar mais perto E se comunicar comigo Tentem se comunicar comigo Cheguem mais perto do aparelho Célia? 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 Quem são vocês? Quem são vocês? Os últimos? Os últimos? Como assim? Quem são vocês? Quem são vocês? Falem um de cada vez. Tentem se comunicar. Olá. Olá. Se aproxime mais do aparelho. Oi, Léo? Fala em um de cada vez. É. Você é grosso? Você é grosso? Mas você está de brincadeira também comigo, né? Você está de brincadeira comigo. Eu estou percebendo, galera, que tem gente falando em outras línguas também. Eu percebi espanhol e inglês. Quem está se comunicando comigo? Sônia? Sônia? O que mais? Júlia, Sônia e Júlia. Júlia. Sim, você é a Júlia. Qual o nome do espírito que está dentro do boneco? Amanda? Quem mais está aqui? Quantos são? Quantos são? Sete? Quantos espíritos são? Sete? Fala em cinco. Fala em cinco. Júlia. Zero. Zero. Seis. Cinco. Fala em cinco. Leonardo? Não sei. Não sei. Será. Quer saber. Quer saber. Quem são vocês? Júlia? Júlia. Cadê você, Júlia? Olá? Neide. Neide? Neide? Eleven. Eleven? Vocês podem perceber que tem gente falando em outras línguas. Tem espíritos falando em outras línguas. Percebi espanhol e agora acabou de falar de novo inglês. Vou encerrar essa sessão. Muito obrigado pela comunicação de hoje. Muito obrigado. Vou encerrar, galera. Vou fechar. Galera, o vídeo foi esse. Eu tive que encerrar a comunicação. Hoje estava extremamente cheio. O canal estava com muito, mas muita coisa presente ali, né? Se comunicando com a gente. Por um lado é bom, mas por outro é ruim. Um lado é bom que tem bastante, né? Entidade ali, espírito pra gente conversar. Mas outra, o canal fica extremamente carregado, sobrecarregado. E além disso, um fica falando em cima do outro. Não dá pra entender nada. O que que deu pra entender, eu acabei falando. As partes que não deu pra entender, o editor acabou legendando da forma certa, tá bom? O vídeozão foi esse. Tamo junto. Valeu, é nóis e fui. Se inscreva no canal, já garante seu like. Me siga no meu Instagram. Valeu, 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 valeu. Compartilha o vídeo, compartilha o canal em status e stories de tudo que tem a lugar. Dois vídeos por dia, 11 horas da manhã e 8 horas da noite aqui no canal. Valeu, é isso. Tamo junto, valeu, é nóis e fui. Até a próxima. E é isso. Tamo junto. É nóis. E é nóis. E é nóis. Legendas por TIAGO ANDERSON